Qual é o momento de arrolar testemunhas no processo penal? Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista no Rio de Janeiro. Nesse vídeo vou te explicar exatamente como arrolar, onde arrolar as testemunhas e o que mais você deve fazer nesse momento processual. Além de ser sócia do escritório do Pre-Pessoa Advogados Associados, cujo link está aqui abaixo desse vídeo, eu também sou coordenadora junto ao IDPB, que é o Instituto Direito Penal Brasileiro, do curso de prática na advocacia criminal, cujo link eu também vou deixar para você. Bem, vamos lá, o momento oportuno no processo penal para arrolar testemunhas é na resposta à acusação. Logicamente que nós estamos falando da resposta à acusação prevista no artigo 396 do Código de Processo Penal, que vai ser aplicada naquela formalidade prevista no artigo para o procedimento comum ordinário, para o procedimento comum sumário e em algumas outras situações também de procedimentos especiais. Mas ela não funciona dessa maneira, por exemplo, quando nós estamos falando do procedimento sumaríssimo do Juizado Especial Criminal, em que geralmente você vai apresentar a sua resposta à acusação de forma oral e já vai comparecer à audiência de instrução, de debate, de julgamento no Juizado Especial já com as suas testemunhas. Bom, então voltemos ao procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário, que é aquele que vai ser aplicado quando nós não tivermos um procedimento especial e também não for caso de uma infração penal de menor potencial ofensivo, que são aqueles casos em que o crime possui pena máxima de até dois anos, uma pena máxima real, viu? Já contando com eventuais causas de aumento que possam elevar a pena. Bem, então na resposta à acusação, o que você vai fazer? Além de arrolar as testemunhas, que são oito se for o procedimento comum ordinário, cinco se for o procedimento comum sumário, a resposta à acusação também é um momento oportuno para você alegar aquelas teses, somente aquelas teses, que podem conduzir à absolvição sumária do seu cliente. Aquela absolvição que o cliente quer tanto. Por quê? Porque ela evita o decorrer do processo penal. É como se nós tivéssemos o julgamento antecipado da LIDE no processo penal. Ou seja, o que o juiz vai fazer? O juiz vai receber a denúncia, ele vai citar aquela pessoa, aquela pessoa vai ser citada para responder à acusação, você como advogado criminalista vai elaborar essa peça de resposta à acusação, vai alegar as teses que conduzem à absolvição sumária, que são aquelas do artigo 397 do CPP. Quais são elas? São aquelas que excluem o crime ou que xinguem a punibilidade. Uma atipicidade, por exemplo, seja formal, seja material, imaginemos a aplicação do princípio da insignificância, se for um caso de crime de furto, por exemplo, de apropriação indébita, ou uma excludente de licitude, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal, consentimento do ofendido, ou ainda algumas causas excludentes de culpabilidade, como eventualmente algum tipo de inimputabilidade, logicamente que não aquelas que tenham que conduzir a aplicação de uma medida de segurança, aí a hipótese já é um pouquinho diferente. Se nós tivermos uma hipótese, por exemplo, de erro de proibição, que é uma tese de direito material, ou ainda de inexigibilidade de conduta diversa, ou se nós tivermos qualquer causa extintiva da punibilidade, exemplo, aquelas que estão previstas no artigo 107 do nosso Código Penal, com uma prescrição, com uma decadência, por exemplo. Então, a vítima ofereceu uma queixa-crime através do seu advogado, ou ofereceu representação, mas ela fez isso num prazo superior àqueles seis meses contados a partir do momento em que a vítima tem ciência de quem é o autor do fato, e você, como advogado, vai requerer, portanto, a extinção da punibilidade. Então, esses são casos que levam a teses defensivas, as teses de direito material, que significa direito penal, que você alega ali na resposta à acusação. Por quê? Porque essas alegações, elas podem fazer com que você peça no seu pedido, na peça de resposta à acusação, a absolução sumária do cliente. Você não vai, na resposta à acusação, alegar mais nada, porque se você alegar, o que você está fazendo? Você está adiantando uma matéria que é de defesa para o Ministério Público já tomar conhecimento. E lá nas alegações finais, se o processo continuar, ele vai poder se valer disso. E se você, imagina, você discutindo dosimetria da pena na resposta à acusação, isso não vai surtir nenhum efeito. O momento de você discutir dosimetria da pena é lá na audiência de instrução criminal, seja de forma oral ou caso o juiz converta as alegações orais em memoriais, que serão as alegações finais por escrito, aí sim você vai alegar essas teses de defesa que dizem respeito à dosimetria da pena, que dizem respeito ao concurso de crimes e tantas outras nesse momento oportuno, perfeito? E é lá na audiência de instrução criminal que aquelas testemunhas que você arrolou na resposta à acusação serão ouvidas. Não deixe de pedir que elas sejam intimadas. Não diga que essas testemunhas vão comparecer independentemente de intimação. Por quê? Porque se elas forem intimadas e não comparecerem, elas podem ser conduzidas coercitivamente. Mas se você falou que elas vão comparecer independentemente de intimação, então se elas não comparecem, o ônus é seu e isso pode causar prejuízo ao seu cliente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal e de conhecer o curso de prática. Tem grupo de WhatsApp, ambiente de dúvidas, possibilidade de acesso vitalício. Ele vem com um curso completo de direito penal para você ainda conhecer as teses defensivas que você pode alegar. E eu vou te ensinando como alegar cada uma dessas peças. No curso de prática na advocacia criminal, não sou somente eu a professora, temos vários professores convidados, como o professor Alexandre Moraes da Rosa, por exemplo, que ministra o tema do módulo Teoria dos Jogos. O professor Ulisses Pessoa, que é coordenador do programa de mestrado e de doutorado da UNESA aqui no Rio de Janeiro. É professor, aliás, do programa de mestrado e doutorado. Temos o professor Uzeda. Temos o professor Ruchesta, que é delegado premiado no Rio de Janeiro. Foi premiado mais de cinco vezes. Temos a professora Beatriz Macnick, que presta consultoria para escritórios em relação à gestão financeira e precificação de honorários. Ela presta consultoria no Brasil e em Nova Iorque. Então, eu tenho certeza que, se você conhecer esse curso, você vai querer fazer parte e vai trazer uma transformação muito grande na sua vida. No link, não deixa de ver os depoimentos dos alunos, viu? Isso vai te ajudar bastante. Fico muito feliz de ter você aqui no canal. Espero você na próxima aula ao vivo, que é toda terça-feira, às 19 horas. Então, não deixa de se inscrever e clicar no sininho para ativar as notificações. Até lá!